A partir de agora, para todo o Brasil, programações rádio e TV Nikkei, Sintonia Brasil-Japão. 10 mídias integradas com cobertura nacional, apoio cultural, purificador Panasonic, Bradesco, Honda, Invel. Para criar laços de confiança e simpatia, superando barreiras de idioma e cultura. Contamos com uma rede de abrangência global para cumprir a nossa missão. Cultivamos a boa relação entre o Japão e o mundo, conquistando amizade. Fundação Japão No plantão da Rádio e TV Nikkei, uma entrevista com o doutor Renato Rassegawa, diretor técnico do Hospital Santa Cruz. Doutor Renato, quais foram os procedimentos em relação à pandemia do coronavírus? Boa tarde a todos, acho que o Paulo já fez a apresentação, meu nome é Renato, Renato Rassegawa, sou diretor técnico do Hospital Santa Cruz. Estou aqui para responder algumas dúvidas aí do pessoal, tá? Com relação ao atendimento, sim, houve uma mudança do fluxo de atendimento, né? Então, hoje a gente tem um PA separado para o pessoal que tem sintomas gripais, né? Que suspeita de COVID e dos pacientes que têm outras doenças, outras necessidades. Então, dessa forma a gente reduziu o risco de contaminação cruzada, né? Alguém que não tem COVID, adquiriu COVID só por ter sido atendido no pronto-socorro. Então, o atendimento é segregado, né? Separado. Então, pacientes que com sintomas gripais recebem máscara, são atendidos em um outro espaço, diferente daqueles pacientes que têm outras doenças. Atualmente, como está sendo feito o atendimento aí no Hospital Santa Cruz? Depois que o paciente entra pelo pronto-socorro, o paciente depende da gravidade encaminhada à nossa enfermidade de COVID ou para uma terapia intensiva. O hospital conta com todos os sepulsos, né? A gente faz teste com PCR em tempo real e contamos também com teste rápido, né? Então, a gente já sabe, já em poucos minutos, né? Ou no máximo no dia seguinte, se o paciente tem, está contaminado com COVID, né? Com SARS-CoV-2 ou não. Então, assim como no pronto-socorro, o atendimento é segregado. Então, os pacientes que têm COVID são separados dos pacientes que não têm COVID. Então, o risco de contaminação cruzada entre esses pacientes é minimizado. As UTIs estão totalmente operacionais, tanto a UTI geral como a UTI para a COVID. A gente tem todos os recursos necessários, né? Inclusive, incluindo até a respiração, a máquina para o ECMO, que é o comum artificial, né? A gente tem uma respiração através de membrana. Então, o hospital está totalmente equipado para atendimento dos pacientes com COVID, tanto nas formas leves, quanto nas formas mais graves, né? Uma pergunta comum. A gente faz uso de cloroquina? Sim. O hospital tem a cloroquina, né? Tanto para as pacientes graves, quanto para os pacientes de gravidão intermediária. É explicado em que circunstâncias a cloroquina é utilizada, as vantagens, as desvantagens e os riscos. Então, o paciente participa de toda a decisão, né? De que tratamento vai ser utilizado e o que melhor para ele. No pós-pandemia, como será o planejamento aí do Hospital Santa Cruz? Como vocês sabem, a COVID, o coronavírus, é uma doença emergente. Pouco se sabe, realmente, do comportamento dessa doença em um país tropical como o Brasil, né? Mas o que vemos nessas últimas seis semanas é que a doença, pelo menos em São Paulo, que é o maior foco da doença, tem se mostrado não tão agressiva, né? Não que isso, nas próximas semanas, possa se mostrar diferente, né? Mas o Hospital Santa Cruz está preparado para todo tipo de cenário. Então, a gente está preparado para o pior, mas a gente espera o melhor. Nosso agradecimento ao doutor Renato Rassegaua, diretor técnico do Hospital Santa Cruz. Fica aí, microfones à disposição, da Rádio TV Nikkei, para as suas palavras ou sua mensagem. Gostaria de enviar os meus cumprimentos, né? Nesse momento difícil, a toda a comunidade Nikkei, né? Em nome do Hospital Santa Cruz, da equipe médica, do corpo de enfermagem, dos funcionários. É o nosso abraço fraterno, né? E a nossa disposição. E seguimos com a nossa programação Rádio e TV Nikkei. Fiquem aí, vamos em frente! Estamos apresentando Programações Rádio e TV Nikkei A Sintonia Brasil-Japão O Japão é famoso pela beleza impressionante das folhas de outono. A chegada desta estação é marcada por uma queda repentina na temperatura, que faz com que as folhas mudem drasticamente de cor antes de caírem das árvores. Antes de ficarem bem vermelhas, as folhas do bordo japonês passam por muitos tons verde e laranja. Alamedas de Ginkgo formam túneis de amarelo vistoso com as folhas revestindo até o solo. No Japão, há muitas árvores que mudam de cor e, ao longo dos séculos, desenvolvem uma cultura dedicada à apreciação das paisagens outonais. Jardineiros e arquitetos japoneses contam com longa experiência em usar esse fenômeno sazonal para criar belos efeitos. Os pés de bordo do jardim plantados atrás da parede branca do templo harmonizam com a distante paisagem montanhosa. Não vemos somente o jardim que está diante dos nossos olhos. As árvores com folhas vermelhas sintonizam com a floresta das montanhas ao longe, formando um cenário, uma pintura aumentando ainda mais o nosso prazer. E dentro do próprio templo, no piso de laca negro, refletem-se as folhas coloridas dos bordos. A laca bem polida reflete a paisagem, até mesmo as montanhas remotas. É uma das técnicas seculares do Japão para apreciar as paisagens do outono. E este templo tem uma abordagem diferente, enquadrando a visão externa com grandes janelas. Quando as folhas mudam de cor, as imagens parecem quadros pendurados na parede. Os designers de jardins deste templo plantaram as árvores sobre musgos. Folhas vermelhas caídas fazem um contraste vistoso espalhadas sobre o verde do musgo. Estas são as montanhas de Itakau, na parte noroeste de Kyoto. Por mais de 400 anos, é famoso como local para apreciar as cores outonais. A família de Makoto Yamamoto é guardiã das florestas de bordo de Itakau há várias gerações. Yamamoto percorre essas trilhas diariamente para ver as condições das árvores. Quando os bordos japoneses envelhecem, apodrecem por dentro e eventualmente podem tombar. Veja aquela árvore grande. Ela também está em perigo. Um forte tufão ou tempestade poderá facilmente derrubá-la. Yamamoto e seus companheiros replantam regularmente as velhas árvores. Se deixássemos as árvores da floresta em paz, poderíamos apreciá-las por algum tempo. Mas daqui a 30, talvez 50 anos, muitas desaparecerão. A floresta necessita de cuidados contínuos e é nosso dever preservá-la para o futuro. Uma visão que pode ser desfrutada durante uma breve temporada. Uma beleza fugaz que exige cuidados constantes para garantir seu retorno a cada ano. Estamos apresentando Programações Rádio e TV NK. A Sintonia Brasil-Japão. O purificador de água Panasonic é uma fonte de saúde. Fácil de instalar, direto da torneira e com a melhor qualidade no preparo de alimentos e consumo diário. O purificador Panasonic é o único com filtragem mineral que garante mais pureza e durabilidade. Aproveite agora o purificador de água Panasonic em condições especiais. Ligue já! Zero operadora onze, vinte e oito, vinte e cinco, vinte e oito, oitenta e seis. Panasonic, qualidade mundial. Panasonic. Voltamos a apresentar Programações Rádio e TV NK. A Sintonia Brasil-Japão. Agora uma palavra amiga com a terapeuta Cristie Othiae. Olá a todos vocês que acompanham a Rádio TV NK. Eu sou a Cristie Othiae, sou terapeuta floral e emocional. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Será que nós temos controle sobre a nossa vida? 10% da nossa vida está relacionada aos fatos que nos acontecem. E os restantes, 90%, ao modo como nós reagimos a esses fatos. Na maioria das vezes, nós não temos controle sobre os acontecimentos. Mas nós podemos controlar o modo como nós reagimos a eles. Nós podemos, mas nem sempre nós conseguimos. Então, para o nosso bem, nós precisamos saber identificar o que não está sob o nosso controle, ou seja, as questões que vêm de fora, externas, e quais estão sob o nosso controle e dependem das escolhas que nós fazemos. Bom, sabe-se que através de experimentos, né? Que a molécula de água, ela sofre influências externas, por exemplo, de uma música, de pensamentos. E se nós somos feitos de mais ou menos 65% de água, Imaginem a influência que nós sofremos, do que nós ouvimos, do que nós vemos, falamos, pensamos. Por isso que nós precisamos estar atentos a essas coisas. Assistir um programa violento, com desgraças, é a mesma coisa que pegar uma lata de lixo e comer o que tem dentro. Eu acho que você não faria isso, não é? Então, cuidado com os programas que você assiste na TV, com coisas que você lê, com o que você pensa, com o que você fala. Ou você se alimenta bem, com coisas saudáveis, ou você se alimenta de lixo. É uma escolha. Isso não significa ficar alheio ao que está acontecendo no mundo. Mas saiba filtrar o que é importante para você e o que é tóxico. E os nossos relacionamentos também têm uma grande influência sobre nós. É certo que nós aprendemos com todos os tipos de pessoas. Mas manter pessoas negativas por perto vai acabar nos contaminando. Lembre-se que o cérebro tem uma tendência à negatividade, como diz o professor Pedro Calabres. Ele tem um viés negativo. Então, convém estar atento a isso. Viver o dia a dia com consciência de que nós determinamos como pode ser o nosso dia pode nos trazer muitos benefícios para a nossa saúde física, mental e emocional. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo programa. Grande abraço! Muito obrigado, Cristi e Otiai. Até a próxima! Estamos apresentando Programações Rádio e TV NK. A Sintonia Brasil-Japão. 10 mídias integradas com cobertura nacional. Apoio cultural. Purificador Panasonic. Bradesco. Honda. Mantenha longe a inimiga número 1 das mulheres. A temida celulite. A eficácia da Bermuda Invel Anticelulite é clinicamente comprovada para tratar a sua celulite com facilidade. A Bermuda Invel Anticelulite tem uma tecnologia de ponta que melhora a circulação sanguínea e a drenagem linfática, reduzindo muito a celulite. Eu tenho a minha e adoro. Eu uso por baixo da roupa quando eu vou trabalhar, na academia e até para dormir, porque é super confortável. Em apenas 60 dias, a aparência da sua pele melhora em média 65%. É impressionante! Compre sua Bermuda Invel Anticelulite. O frete é grátis e entregamos em todo o Brasil. A minha celulite diminuiu muito e a aparência da minha pele ficou bem melhor. Eu uso todos os dias. Eu acredito nos produtos Invel por ser a única com essa quantidade de comprovações científicas. Chega de gastar tempo e dinheiro. Peça a sua Bermuda Invel Anticelulite. Voltamos a apresentar Programações Rádio e TV Nikkei. A Sintonia Brasil-Japão. Rádio e TV Nikkei está aqui hoje em Suzano, na Aces, Associação Cultural Esportiva Assistencial de Suzano. Nós estamos aqui para mostrar o décimo Bunka Matsuri, o Festival da Cultura Japonesa. Vamos mostrar os mais importantes aspectos desta festa e entrevistar também os principais personagens. Vamos lá? Vamos assistir juntos! Continuamos aqui no décimo Bunka Matsuri da Aces. Aces, Aces Suzano, ao lado do presidente da comissão organizadora desta grande festividade. É o Artur Takayama. Tudo bem, Artur? Tudo bem. Esse é o grande evento aqui da Aces. Bom dia! Quero primeiro agradecer à Rádio Nikkei, ao Paulo e toda a sua equipe, a todos que compareceram aqui na nossa festa, na décima festa Bunka Matsuri. Qual foi a ideia, né? Dez anos já de festividade, a ideia desse ano aqui do Bunka Matsuri? Então, a nossa ideia foi fortalecer todas as associações, né? Hoje a gente tem várias associações menores, né? Que convidamos para fazer parte desse evento. Porque a gente vê a dificuldade, Paulo, de as outras entidades pequenas angariar fundos e até com problemas de voluntários. Qual o público esperado aqui? Hoje a gente está com uma expectativa nos dois dias de 10 mil pessoas. Opa! Muita gente, né? Nesses dois dias, né? E o que você preparou como atrações aqui dessa festa? Olha, Paulo, atrações, temos várias apresentações. Apresentação especial do cantor Joi Hirata, né? Nosso grande cantor, Joi Hirata. Teremos aí apresentações não só da colônia, mas teremos a banda Lira Susanense. Daqui a pouco estará fazendo a abertura oficial, tocando o hino nacional ao Japão e de Suzano. Então vai ser uma abertura especial, né? Com uma banda tocando os hinos. Teremos também a banda Oito Segundos, fechando hoje o evento. Uma banda renomada da região também. E várias atrações. Teremos 41 apresentações. Opa! Opa! E o Arthur Takayama lá como grande apresentador também. Sim! Apresentador, presidente da comissão. Precisa correr para lá, para cá. Arthur, muito obrigado pela recepção. Disponha da Rádio TV Nikkei, viu? Muito obrigado a toda a equipe da Rádio Nikkei. Obrigado. Obrigado. Estamos aqui agora ao lado do presidente da ASEAS, Associação Cultural Esportiva Assistencial de Suzano. Gente boa. É o Masatika Takaki, nosso amigo já de um longo tempo. Prazer, viu? E também do Luiz Higashi, que é um dos fundadores desta associação, que virou uma escola aqui muito conceituada na cidade, né? Muita gente faz a confusão, né, Takakisan, Higasan, sobre o Bunkyo e a ASEAS. Quem pode falar sobre isso? A ASEAS, na verdade, é uma associação que foi fundada pelas associações de Suzano. E uma das associações de Suzano é justamente o Bunkyo do centro da cidade. A ASEAS é a origem de tudo, hein? É, exatamente. Na verdade, as associações já existiam. E quando se comemorou 50 anos da imigração japonesa no Brasil, essas entidades se juntaram e resolveram fundar essas ASEAS aqui. Cujo presidente é o Takakisan. Então, quais são as principais atividades da ASEAS? Quer dizer, além do curso tradicional aqui, é ensino primário, né, fundamental. Mas como é que ela se desenvolve, esse curso? Esse curso é fundamental, é integral, né, da escola. O dia inteiro a pessoa vem, deixa a criança o dia inteiro. E, graças a Deus, as escolas vão indo bem, as unidas. Quantos alunos tem? 450 alunos. Mas nós já chegamos até 600. Mas por causa da crise, diminuiu um pouquinho. Mas vamos trabalhar para ano que vem, chegar pelo menos uns 550. Nosso agradecimento ao Luiz Gachi e também ao Masatika Takaki pela entrevista. Parabéns pelo evento. Disponha da Rádio TVNK, viu? Obrigado pela presença da rádio aqui. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Assim, mostramos alguns aspectos desta maravilhosa festa décimo Bunka Matsuri. O Festival da Cultura Japonesa aqui de Suzano, da sede da ASEAS. Esta aqui é, além de uma entidade, uma escola modelo. Esperamos que vocês tenham gostado. E prosseguimos com a nossa programação. Vamos lá. Estamos apresentando Programações Rádio e TVNK. A Sintonia Brasil-Japão. Mantenha longe a inimiga número um das mulheres, a temida celulite. A eficácia da Bermuda Invel Anticelulite é clinicamente comprovada para tratar a sua celulite com facilidade. A Bermuda Invel Anticelulite tem uma tecnologia de ponta que melhora a circulação sanguínea e a drenagem linfática, reduzindo muito a celulite. Eu tenho a minha e adoro. Eu uso por baixo da roupa quando eu vou trabalhar, na academia e até para dormir, porque é super confortável. Em apenas 60 dias, a aparência da sua pele melhora em média 65%. É impressionante. Compre sua Bermuda Invel Anticelulite. O frete é grátis e entregamos em todo o Brasil. A minha celulite diminuiu muito e a aparência da minha pele ficou bem melhor. Eu uso todos os dias. Eu acredito nos produtos Invel por ser a única com essa quantidade de comprovações científicas. Chega de gastar tempo e dinheiro. Peça a sua Bermuda Invel Anticelulite. Aqui no Colégio Exatos, o cuidado com a formação das crianças começa bem cedo. A educação infantil, o ensino fundamental e médio já são preparativos para os vestibulares e a carreira profissional. O método do Colégio Exatos também privilegia o intercâmbio de estudos, as viagens e a educação ambiental como extensões do currículo escolar. Estamos esperando você. Venha conhecer a nossa equipe e a nossa proposta de ensino diferenciada. O purificador de água Panasonic é uma fonte de saúde, fácil de instalar, direto da torneira e com a melhor qualidade no preparo de alimentos e consumo diário. O purificador Panasonic é o único com filtragem mineral que garante mais pureza e durabilidade. Aproveite agora o purificador de água Panasonic em condições especiais. Ligue já. Zero operadora onze, vinte e oito, vinte e cinco, vinte e oito, oitenta e seis. Panasonic, qualidade mundial. Panasonic. Voltamos a apresentar. Programações Rádio e TV Nikkei. A sintonia Brasil-Japão. E retornamos com a nossa programação Rádio e TV Nikkei. Vamos para o Japão novamente. Vamos mostrar o bonequinho querido Laurinho Gomaru, apresentando as estâncias termais do Japão. Ah, que coisa boa! Vamos para lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.